Golpista! 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 Silvão! 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 Vai ter luta! Vai ter luta! Filho da puta! Vai ter luta! Sai daí que você é um espreto! Seu golpista! Seu golpista! Vai ter luta! A gente vai ter luta! Viu? Seu filho da puta! Luta! Viu? Vai! Toma, filha da puta! Toma, seu filho da puta! Seu chão! Seu chão! Seu chão! Seu chão! É processo trabalhista! É processo trabalhista! É o que você quer! É processo trabalhista! Querem aprovar a especialização! Querem aprovar a especialização! Muito educada E você é o canal Você não é Você é o canal 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 É que ninguém Eu quero Eram, 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 eram! Eram, eram! Eram! Eram, eram, eram! Eram, eram! Eram, eram! Eram, eram, eram! Não, eram, eram, eram! A gente, a gente que é você já se prop antibodies. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá que eu não vou fazer mais nada não.